Oi? O Nilcinho vai ser? Sim! Vai! O Nilcinho de divulgações! Ei! 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 Perdoe tudo chegando, hein? Vai preparando, hein? Mão no joelho No comando do palidão E pé no rabetão Eu vou botar tudão Eu vou botar tudão E pé no rabetão Eu vou botar tudão E pé no rabetão Eu vou botar tudão Eu vou botar tudão, eu vou botar tudão Enfim no rabetão Eu vou botar tudão, eu vou botar tudão Enfim na decora Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eu tô chegando, hein Vai preparando, hein Mão no joelho No comando do paredão Enfim no rabetão Eu vou botar tudão, eu vou botar tudão Eu vou botar tudão Eu vou botar tudão Enfim no rabetão Eu vou botar tudão Eu vou botar tudão Eu vou botar tudão Enfim no rabetão Eu vou botar tudão Eu vou botar tudão Eu vou botar tudão Enfim no rabetão Vai, vai empinando o rabetão, negora Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Se liga aí malvada, nunca agora eu vou mandar Um só diferenciado que vai te fazer dançar O deliciado comando, vai mandar para todas elas Ritmo contagiado, vai entrar na mente dela Ritmo contagiado, vai entrar na mente dela Manda pra sua fadinha Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levanto levadas que você nunca ouviu Evoluiu Vai with a rise, grave, crise O tamborzão te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja luzinho do PPG, pode começar Desce, 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 desce No tamborzão te faz mexer, 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 mexer Pode começar a desce, 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 desce No tamborzão te faz mexer, 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 mexer Me dou aquela sarradinha Se liga aí malvada, nunca agora eu vou mandar Um sonho diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra sua fadinha Se liga aí malvada, nunca agora eu vou mandar Um sonho diferenciado que vai te fazer dançar Um teliciário comando, vai mandar para todas elas Ritmo contagiado, vai entrar na mente dela Ritmo contagiado, vai entrar na mente dela Manda pra sua fadinha Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Evoluiu Vai with a rise, grave, crise O tamborzão te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja luzinho do PPG, pode começar Desce, 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 do tamborzão que faz mexer Mexer, 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 pode começar Desce, 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 do tamborzão que faz mexer Mexer, 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 eu dou aquela sarradinha Se liga aí malvada, nunca agora eu vou mandar Um sonho diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra sua fadinha Manda pra sua fadinha Manda pra sua fadinha Evoluiu Ele é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai se despindo, deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada, simpática Deixou um delícia com gostoso e quero mais Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo A mãe quis prender demais sua filha E virou o controle sem filha Pra que foi maltratar a menina? Filho hoje de maior delícia, tia Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai se despido, deitando na minha cama Prontamente conversando, tira, tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada, simpática Deixou um delícia com gosto de quero mais Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Arrebenta, nega, rebola pro pai, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai Descendo, descendo Vai, mozão, faz de novo aquela posição Eu quero ver tu sarrando em cima do paredão Você tá cumbudão E eu passo sarrando espregando do seu rabitão Você tá cumbudão E eu passo sarrando espregando do seu rabitão Você tá cumbudão E eu passo sarrando espregando do seu rabitão Você tá cumbudão E eu passo sarrando espregando do seu rabitão Olha que eu sarro Eu sarro Eu sarro Eu sarro Eu sarro Eu sarro Sim, vai Vai Eu taco Eu taco Eu taco Eu taco Eu taco Eu taco, negona Arrebenta Chama Uhul Vai, Marquinhos Vai, Marquinhos Vai, mozão, faz de novo aquela posição Vai, mozão, faz de novo aquela posição Eu quero Eu quero ver tu sarrando em cima do paredão Eu quero ver tu sarrando em cima do paredão Você tá cumbudão E eu passo sarrando espregando do seu rabitão Você tá cumbudão E eu passo sarrando espregando do seu rabitão Você tá cumbudão E eu passo sarrando espregando do seu rabitão Você tá cumbudão E eu passo sarrando espregando do seu rabitão Eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro Vai, vai, eu taco, eu taco, eu taco, eu taco, eu taco Vai, eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro, negona Sim, sim, vai, eu taco, eu taco, eu taco, eu taco, eu taco Bora, palma, vai A mãe tem pau no gato, viu? E a garra de ferro Sim Meu filho Sega, fit Fala, fit Ah, o que que é isso? As novinhas que no baile entrando no completo É que entre elas tá rolando um atreto Qual que tem mais talento? Qual que sabe mais? Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate o pombo Soca, soca, toma, toma, bate, bate o pombo Soca, soca, toma, toma, bate, bate, bate o pombo Soca! Vai! Vai, Juju! Vou te mais o joelho, viu? Ah, o que que é isso? As bloquinhas que não falem, dando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual que tem mais talento? Qual que sabe mais? Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate o pombo Soca, soca, toma, toma, bate, bate o pombo Soca, soca, toma, toma, bate, bate o pombo Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate Arrependa, gordão Olha o Egg Vamos trabalhar de mais sucesso 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 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o biscoito 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o biscoito Molhar o biscoito, cotó Esse grafite aí Valeu, Janinho, do gravações Silvano, divulgações também Galera, show, macana, presença Gravando, grafitão Tamo junto, hein? Valeu, Rogério Rogério Pai, vestuário As novinhas hoje em dia Tem que prestar atenção Quando eu começo a contagem As novinhas vão no chão Na um é chão Na um é chão Na um é chão Na dois é chão Na três é chão Na um é chão Na três é chão Na um é chão Na três é chão Esse é o novo hit Que é sucesso do verão Esse é o novo som Pra tocar no paredão Quando eu começo a contagem As novinhas vão no chão Na um é chão Na dois é chão Na três é chão Na um é show, na dois é show, na três é show Deixa eu sentar, deixa eu sentar, deixa eu sentar Na um é show, na dois é show, na três é show Deixa eu sentar, deixa eu sentar, deixa eu sentar Esse é o novo hit que é sucesso do verão Esse é o novo som pra tocar no palidão Quando eu começo a contagem as novinhas vão no chão Na um é show, na dois é show, na três é show, show, show Deixa eu sentar, deixa eu sentar, deixa eu sentar Três é show, na três é show, show, show Arrebenta, negona Grafite Puxa aí, papai Puxa aí, grafite É no baile da quebrada que eu vou, negona No baile da quebrada novinha representada Na frente do paredão, ela flexiona e senta É no vale da quebrada, a nuquinha representa Na frente do paredão, ela flexiona e senta Senta, senta, flexiona e senta Flexiona e senta, senta, senta Flexiona e senta, senta, senta Flexiona e senta Pelo vale da quebrada, a nuquinha representa Na frente do paredão, ela flexiona e senta É no vale da quebrada, a nuquinha representa Na frente do paredão, ela flexiona e senta Senta, senta, flexiona e senta Flexiona e senta, senta, senta Flexiona e senta, senta, senta Flexiona e senta Vai, 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 vai Vai, 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 vai Isso! Arrepenta! Uh! Jardim de graça! Vai! Vai! Senta, senta, senta Flexione Senta, senta, senta Flexione Senta, senta, senta Flexione Senta, senta Flexione Senta, senta Flexione Senta, senta Flexione Senta, senta Senta, senta Flexione, anigone Vai, maquinho Você foi demais, papai Tem pau no gato e agarra de ferro amanhã Uh! Vai, dedinho, cachorrinho Vai, menina Começa a jogar Danadinha Pra lá e pra cá Vai, menina Não dá pra não dançar Movimenta Movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve Que vai te fazer sentar Senta, senta 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 Eita, menina Vai rebolar Ela tá jogando e não quer parar Bum, bum, puxa, bum, bum, buá Bum, bum, puxa, bum, bum, buá Vai menina, começo a jogar Danadinha, pra lá e pra cá Vai menina, não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve, que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Eita menina pra recolar Ela tá jogando e não quer parar Com o bumbum do chão, com o bumbum do ar Com o bumbum do chão, com o bumbum do ar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Faredinha temosa Faredinha temosa Faredinha temosa É pau no gato É pau no gato É pau no gato Valeu parceiro Rogério Hoje ela dá um nojo Toda descarada Fazendo deboche Para ver calcada Se mexendo do mar Tenta copiar A danada porra toda Na hora de balançar Sentando na sequência Fica na sequência Até se na sequência É muita malevolência Até se na sequência Fica na sequência É muita malevolência É muita malevolência É muita malevolência É muita malevolência Sentando na sequência Fica na sequência Até se na sequência É muita alemolência, desce na sequência Fica na sequência Vai, vai Arrebenta, legal, chama, vai Hoje ela tá um dojo, tudo é descarada Fazendo deboche, para as recalcadas E mexendo um vento no mar, tem que tá copiado A canada porra toda na hora de balançar Ficando na sequência Fica na sequência Fica na sequência É muita alemolência Fica na sequência É muita alemolência Fica na sequência Fica na sequência Fica na sequência Fica na sequência É muita alemolência É muita alemolência Fica na sequência Fica na sequência Fica na sequência Fica na sequência Arrebenta, legal, chama, vai A viagem Grafite Grafite Toda novinha tirada da marreta Quando escuta o grafitão Fila, tere, não aguenta Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Tranca, 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 tran Bate, bate, bate 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 Aí, perda! Vai, delícia! Toda novinha, tirada, marreta Quando escuta o grafitão, fia o tênis, não aguenta Tança, riandela, senta Tança, riandela, senta Tança, riandela, senta Tança, riandela, senta É sozinha, tira onde se balança É tapão nessa porra Tudo é mole, não é brincadeira Cusamos pra gigante, pra vida é bateteira Pachi, 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 pate-deira Pachi, 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 p ignoring me Olha a batideira do Grafite Grafite! Vai, Marquinhos Nega, tô que amado no teu rap ao lado Nega, teu sorriso é muito empassado Nega, o teu jeito me deixou ao lado Nega, deixa eu relaxar, vai Torcho quando você cai Senta e rebone, não quer parar mais Olhe desse jeito, não ou quer que tu vai Eu quero é sempre mais, eu quero é sempre mais Eu sei lá de você, lua Fazendo saliência com a luz da lua Viajando feito o amor, continua Hoje a vida é sua, são várias loucuras Torcho quando você cai Senta e rebone, não quer parar mais Olhe desse jeito, não ou quer que tu vai Eu quero é sempre mais, eu quero é sempre mais Nega, tô que amado no teu rap ao lado Nega, teu sorriso é muito empassado Nega, o teu jeito me deixou ao lado Nega, deixa eu relaxar, vai Gosto quando você cai Senta e rebone, não quer parar mais Olhe desse jeito, não ou quer que tu vai Eu quero é sempre mais, eu quero é sempre mais Olhe lá de você, lua Fazendo saliência com a luz da lua Eu quero é sempre mais, eu quero é sempre mais E achando feito o amor, continua Hoje a vida é sua, não ou quer que tu vai Eu quero é sempre mais, eu quero é sempre mais Pode ligar, pode ligar, pode ligar, vai Pedidinha, pedidinha, bota Vai, 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 vem, vou Tempo de baixo, tempo de baixo Uh, uh Vou me jogar na bagaceira Vai, 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 vai Só fiz falta de avisar, meu bem Eu tava com você e mais ninguém Fiz com nós, eu tava indo bem Até você largar, você fez a minha mão Agora vá, se for Me procura quando se crescer Segurei nós de novo no rolê Você vai se arrepender Me viri pra sofrer Vou me jogar na bagaceira Esqueceu que o dia podia contar Deixou em pedaçoeira E agora surto, eu não vou, mas conta Deixou voltar pra bagaceira Eu sei o que um dia podia contar Deixou em pedaçoeira E agora surto, eu não vou, mas conta Pra você Não tem falta de avisar, meu bem Eu tava com você e mais ninguém Fiz com nós, eu tava indo bem Até você largar, me fez a minha mão Agora vá, se for Me procura quando se crescer Me procura quando se crescer Segurei nós de novo no rolê Você vai se arrepender Me pedir pra sofrer Vou me jogar na bagaceira Esqueceu que o dia podia contar Deixou em pedaçoeira E agora surto, eu não vou, mas conta E agora surto, eu não vou, mas conta Deixa eu voltar pra bagaceira Dizendo que o dia podia contar Deixou em pedaçoeira E agora surto, eu não vou, mas conta Deixa eu voltar pra bagaceira Dizendo que o dia podia contar Deixou em pedaçoeira E agora surto, eu não vou, mas conta Pra você Pra você Vá, vá, vá Fia! Corre jogada, vai, 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 vai Vai, Zezinho, arrebenta Arrebenta, Saulo Chino Vem chegando você, papai, agora! Eita! Nando Cacurrão Nando Cacurrão Vem, vim, vim, vim Quebra, chama, vim Vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Bota a mão no joelho E pina a bunda e clava Vim, 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 vim Vem pé na bunda e trava, vem pé na bunda e trava, sentando pau de quebrada, vá! Vem pé na bunda e trava, vem pé na bunda e trava, vem pé na bunda e trava, sentando pau de quebrada, vá! Vai, Dalfrã! Essa é a paragrafia, viu? Essa novinha é demais, olha só como ela aguenta Desce com a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Quando chega o carnaval, a novinha arrepenta Senta, ela senta, ela senta Bota a mão no joelho, pepina a bunda e trava Pepina a bunda e trava, pepina a bunda e trava Pepina a bunda e trava, pepina a bunda e trava Sentando pau de quebrada, vai Pepina a bunda e trava, pepina a bunda e trava Pepina a bunda e trava, sentando pau de quebrada Essa novinha é demais, olha só como ela que tá Desce com a bunda lenta, toca com a bunda lenta Desce com a bunda lenta, toca com a bunda lenta Desce com a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Quando chega o carnaval, a novinha arrebenta Senta ela, senta ela, senta Senta ela, senta ela, senta Senta ela, senta, senta A dancinha do Dalfran Senta ela, senta ela, senta Dá o tempo mais Valeu Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho massa Meu bem, dinheiro é do problema e hoje tem sobe fumaça e só de raça que sabe jogar Gente milionária no corpo de pavelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro alto, que é isso gostosa, lá vai Quando a vontade bater vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro alto, que é isso gostosa, lá vai tu gosta Tu toma na hora, nós tira, nós bota Tu deixe revolrecer a proposta Tu toma na hora, nós tira, nós bota Tu deixe revolrecer a proposta Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho massa Meu bem, dinheiro é do problema e hoje tem sobe fumaça e só de raça que sabe jogar Gente milionária no corpo de pavelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro alto, que é isso gostosa, lá vai tu gosta Tu toma na hora, nós tira, nós bota Tu toma na hora, nós tira, nós bota E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro alto, que é isso gostosa, lá vai tu gosta Tu gosta, né Dorada Vamos se bater com o fitão Lá vai o fim, né Quem me diz que tem dia que tem hora pra sentar Quem me diz que tem dia que tem hora pra sentar Senta agora, senta agora Senta agora, senta agora Você esperou por esse momento Você esperou por esse momento Já tá preparada pra aquecimento Já tá preparada pra aquecimento Chama no solinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho Senta agora, senta agora Senta agora, senta agora Senta agora, senta agora E alê filha Senta agora, vai no ouvir Quem me diz que tem dia que tem hora pra sentar Quem me diz que tem dia que tem hora pra sentar Senta agora, senta agora Você esperou por esse momento Já tá preparada pra aquecimento Já tá preparada pra aquecimento Chama-lo só, desce um pouquinho Desce um pouquinho Senta agora Senta agora Senta agora Valeu, chantes e invocações Quero abraço aí do grafetal Tamo junto, hein? Puxa o gordinho Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de perto é o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance na distração O meu corpo era sua divisão O nosso combinado era não ligar E aí, tá o quê? Mas tá sentindo falta Da cama mal rotada Das roupas, vila, casa Com cheiro de amor no ar Com cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E vê o que tá ferrada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de perto é o seu coração Mas na madrugada vem me procurar E aí? Eu era só um lance na distração O meu corpo era sua divisão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama mal rotada Das roupas, vila, casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E vê o que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Não bebe, vem me procurar Vamos embora, menino Sacrafite Vai, pardalzinho Olha aí o Silvanes de invocações Graças de Natal Tamo junto, hein Graças de Natal Graças de Natal Graças de Natal E da cara Fiz o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Consigo mais de mim Vamos fazer assim Melhor não me procurar Mas eu adoro Vai, pardalzinho Vai, pardalzinho Vou me procurar Porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal Eu tô falando mal de você Que você nunca soube Que você nunca soube Fazer Sem mim com quem quiser Eu aposto Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Desce tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço me esfora, meu velho de bom Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, rodão de viola Meu pai de esforas, amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do mocegano que papai me deu Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Desce tudo que eu amava pra lhe dar atenção Eu acho que não Saudade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço me esfora, meu velho de bom Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, rodão de viola Meu pai de esforas, amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do mocegano que papai me deu Eu acho que não Desce tudo que eu amava pra lhe dar atenção Eu acho que não Rapaz Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Vamos embora, menino Esse grafite 9 de novembro Grafite de 31 anos Vamos embora com a gente, hein É bom demais Dança, gatinha, dança Salô, salô Esse grafite Bora Vai Vou devagarinho Até a avenida pra ver e ler Sua beleza, seu visual Revela a cultura, não tem igual E toda praça se envolve Seu tanto de pura riqueza E o Ilê vai levando a energia Em meio do fogo E a alegria gera quando canta A sua canção E a galera que leva Eu sou o Ilê Eu sou o Ilê Vou comer café e assim vou fazer do meu carnaval O Ilê O Ilê Eu sou o Ilê Eu sou o Ilê Eu sou o Ilê Eu sou o Ilê Se a Gó do Cotóra é mais velho Ai, Gó Tóra Tá dizendo, não, meu filho Não, meu filho Vou comer café e assim vou fazer do meu carnaval O Ilê 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 Eu sou o Ilê Eu sou o Ilê Eu sou o Ilê Também Galera Show Marcando a presença Gravando Graficão Sua Maria Sua 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 Não, não, tig-tig-tig-tig-tig-tig-tig-tig Ah, ah, ah Ah, ah Deus, salve a natureza Natura, 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 natureza Ah, ah, ah Deus, salve a natureza Natura, 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 natureza Eles querem destruir Nosso pó não querem acabar Nossos agora querem destruir O pulmão do mundo, Amazônia Querem destruir Nosso pó não querem acabar Nossos agora querem destruir O pulmão do mundo, Amazônia Tig-nig-tig-tig-tig-tig-t night Tig-nig-tig-tig-tig-tig-tig-tig-tig-tig Dig, 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 oh não Dig, 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 ah Segura no bar de azul, vai, vai, vai O portal tá atrapalhando minha consciência, o portal Né, o portal, sobe de tudo, viu, das antigas, né E assim, vai Eu parei, fala Mano do pelo Mano do pelo Que mara, 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 maravilha Que mara, 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 maravilha Para a opa, para a opa, para a opa E a fim Eita, eita Eita, eita Oh, purisco Oh, purisco É o vingador É o vingador Eita, cabra da peste Eita, cabra da peste Joga a mãozinha lá em cima e bate na palma da mão, quer pô, grafiteiro dá um gritão Uh, uh Fazer uma participação aqui, cheio Não? Já sei por que você não quer, viu? Se aparecer, vai É uma peia É pau no gato Pau no gato, viu? É? Tchau galera Tchau galera Tchau galera Galera da UGP Dá um réu, um réu, um réu, um réu Tá um réu Tá um réu Não réu